Então, como é que eu poderia resumir? Primeiro, Malafaia. Eu acho que a melhor comparação do Malafaia é pensar em Malafaia como Caifás da Bíblia, sabe? Se a gente puder pensar, deve com certeza existir hipócritas maiores que o Caifás. Assassinos maiores que o Caifás. Quando eu falo assassinos, é porque Caifás foi o grande responsável por presidir o julgamento que vai assassinar Jesus Cristo. Então, Caifás é o líder desse processo, desse laufer, ou desse necrodireito, porque Jesus morre por um julgamento de laufer, Jesus morre por um julgamento de necrodireito, que era liderado, que era comandado pelo sumo sacerdote Caifás. Se Jesus viesse ao mundo hoje, eu vou concluir sobre Silas Malafaia com essa perspectiva, viu? Se Jesus viesse ao mundo hoje, o Caifás da modernidade, para fazer o julgamento de condenar Jesus Cristo à morte, um laufer de Jesus, chama-se Silas Malafaia, entre outros, tá? Porque o tribunal que vai julgar Jesus era formado por vários sacerdotes, fariseus, vários líderes religiosos daquela época, certo? Então, você vai ter um conjunto de outros pastores, padres e outras lideranças religiosas, hipócritas, fariseus, que representam esse conjunto de julgadores de Jesus. É como se fosse um Senado judeu, né? E, ao mesmo tempo, um tribunal, um STF judeu. Caifás liderava. Neste tempo moderno, Silas Malafaia representa Caifás. Ele julgaria e mataria, assassinaria Jesus. Eu resumo dizendo isso. E eu creio, Gilberto, que o Silas Malafaia tem dívida no cartório. Ele só continua falando porque ele não tem mais nada a perder. Ele já perdeu tudo. É já, já que o toque, toque, toque chega em Silas Malafaia. Como ele é o tipo do cara, sabe aquele cara medroso? Pronto. Um animal selvagem, Gilberto. Um animal selvagem, muitas vezes, ele tem medo de você. Mas como é que ele se defende? Como é que ele faz? Ele foge de você? Não. O medo faz o animal selvagem atacar. O medo faz o animal selvagem atacar a gente. Já percebeu isso, Gilberto? O Silas Malafaia é esse animal selvagem. Ele está com medo de ser preso do toque, toque, toque da Polícia Federal. Então ele ataca. Ele é voraz. Mas não passa do Caifás. Vamos lá. Obrigado.